Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez no Atibaia TV para fazer um convite especial. Olha só, no dia 6 de maio, terça-feira que vem, às 19h29, estaremos num bate-papo com a Carni de Consultoria com o tema PNL, Programação Neurolinguística. Para quem tem o interesse de controlar e gerenciar suas emoções, é uma grande oportunidade. É só entrar em nosso site e se inscrever. Conto com cada um de vocês lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho